Carro V10, agora aqui na rua Guanabara, porque eu estou no bairro Fátima, estou no Show Multimarcas. Esta loja que é um show, quer trocar de carro, quer um veículo personalizado, um veículo diferenciado, então vem para o Show Multimarcas. Olha só a quantidade de veículos que tem no pátio aqui da loja do Show. Aqui você encontra o veículo que você procura, quer com suspensão a ar, aqui tem, quer com suspensão trabalhada, tem também. Você quer um veículo com rodas bacana, aqui você encontra muitos veículos com um toque todo diferenciado. É para quem procura um veículo especial. Bom dia, Show. Bom dia, Fábio. Bom dia, rapaziada. Então, está aí, a loja está com o pátio cheio, com o carro que você procura, está aqui. Veículo pesado, picape, é que tem? Tudo, temos de tudo, carro a diesel, caminhonete, um exemplo, temos esse Honda agora 2008 com roda 20, inspeção trabalhada, só de roda e pneu, gastei 5.900 reais e dou legalizado, 38.900, banco de couro, carro, lindo. Aqui eu quero financiar, tem as melhores financeiras do mercado, dá financiamento, não total do veículo, não financia 100%, quero parcelar a entrada, parcelo no cartão em até 12 vezes, é fácil de negociar aqui na tua loja. Sem dúvida, a gente faz a parcela a entrada no cartão até 12 vezes e todos os bancos eu tenho aqui na loja, qualquer banco eu tenho. Muito bem, você envia também o veículo para qualquer parte do Brasil? Sim, sim, já enviai veículo para São Paulo, Norte do Paraná, mas são bons negócios, é só chamar a nós no WhatsApp que dá negócio. Veículo pesado, picape, é que eu encontro? Sim, sem dúvida, caminhonete é diesel, é meu forte também, carro baixo, caminhonete é diesel. Muito bem, dá só uma olhada aí no pátio aí do show, olha só, é incrível gente, o estoque aqui de veículos que o show tem no pátio, é picape, é, 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 tem, olha, a variedade que você tem aqui no estoque é, é muito grande show. É bem isso mesmo rapaziada, a gente trabalha com todo tipo de carro para agradar o público em geral. Muito bem, aqui na rua Guanabara, é no bairro Fátima, o telefone está aí na sua tela, manda mensagem agora para o WhatsApp, porque o show vai vender para você o seu próximo carro. Quer as melhores ofertas? Então vem para cá, show Multimarcas! Tchau, tchau!